Bom, gente, vamos almoçar? Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Vamos, gente. Vamos, vamos. Ô, Bia, será que eu podia conversar com você? Para, Bernardo, fala. Sabe aquele lance lá, aquela campanha que o Carlos quer que eu faça com a Cristiana? Você não tá pensando em aceitar, né, Bernardo? Então, Bia, eu tô pensando em fazer, sim. O quê? Bernardo, você não vai fazer essa campanha. Calma, Bia, calma. Tipo, não é por aí também. A campanha é super importante, sabe? Fala, assim, sobre incentivo ao voto consciente, entendeu? Contra a corrupção, sabe? É importante a campanha. Bernardo, eu tô pouco me lixando para os problemas do Brasil. Eu tô preocupada com o meu problema. Calma, que problema, Bia? Como que problema? O cara me humilhou na sua frente. Você não tá nem aí. Você vai aceitar o convite dele. Não, não, não. Calma, Bia. Tipo, não foi isso que aconteceu, sabe? Ele só se confundiu. Ele achou que a Cristiana era minha namorada. Não rolou humilhação nenhuma, pô. Bernardo, eu me senti humilhada. E se você fizer essa campanha, eu vou me sentir mais humilhada ainda. Bernardo, você que ouse fazer essa campanha para você ver. É brincadeira, hein? Não, é uma ideia que tá me vendo agora, que vai transformar o Primeira Opção num colégio ecologicamente correto e autossustentável. Mas eu vou precisar do apoio do Grêmio. O Grêmio topa? Com certeza topa. Pode contar com a gente, viu? Com certeza, Livramento. Se for para fazer os alunos se envolverem mais com a ecologia, o Grêmio entra de cabeça com tudo nisso. Não, é porque vai precisar entrar de cabeça mesmo. É uma ideia, hein? Pode contar aí. Livramento, fala o que quer. Não, é o seguinte, olha. Primeiro a gente faz essa divisão da galera, né? Esse picadinho tá uma delícia, Antônio. Mas que tempero! Não, acho que eu escolhi muito bem no homem que eu vou casar. E aí, galera? Ué, Bernardo, a Bia não vai almoçar com a gente, não? Não, não, não. Ela teve um problema, teve que ir embora. Porque ela mandou um beijão para todos, tá? Mas aconteceu alguma coisa, Bernardo? Não, 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 Nanda, nada demais, tranquilo, tudo certo. Bom, gente, olha só, eu queria dizer aqui umas palavrinhas. Não, 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 discurso não, pelo amor de Deus. Dá um tempo, Nanda, deixa o papai falar, vai? Pois é, gente, eu queria dizer que eu tô muito feliz com toda a família reunida aqui para comemorar o nosso noivado. A minha antiga família, a minha nova família e a minha futura família. Então, gente, ó, que sejamos todos muito felizes. Saúde! Eu quero ir à fome. Fernanda, Fernanda, por favor, Fernanda. Vai, 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 deixa, tá? Daqui a um tempinho ela não só vai aceitar, como vai até curtir o casamento de vocês. Exatamente, eu não só concordo com a Cris, como também acho que você tem o direito de ser feliz e a Lester também tem o direito de ser feliz. Obrigada, Fê. Então vamos fazer um brinde de verdade, assim, a felicidade do casal? Olha, tô com o bobo vazio, mas eu também vou fazer o quê? Alegria, saúde, amor. Alegria, saúde, é isso aí, para todos nós. Peraí, depois do brinde o noivo não tem que beijar a noiva? Tem. É, isso mesmo, Antônio. Brinde de noivado sem beijo no final não vale não, hein? Tá certo, tá certo. Beija, 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 beija. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê! Vamos comer, gente, come aí. Oh, oh, que delícias Seja capaz de parar e nos reparar Olha como a gente canta, olha Olha como a gente brilha Somos todas delícias Somos lindas Oh, 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 oh Delícias O que você achou dos arranjos, Milton? Perfeito, o andamento está dinâmico, tem swing Está horrível, nós estamos tocando rápido demais Mas assim nós perdemos o balanço da música. Exatamente o que eu ia dizer. O andamento tá dinâmico demais. E tem swing, mas tem pouco. Podia ter mais, né? É. Eu atento. A linha da Glitter, por favor. Quem era, Milton? Um homem com umas flores na mão, querendo falar com você. O André, o Boa Fimboa deve ser mais um desses fãs inconvenientes. Um homem com...